O que ele não dá ré? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Eu tô achando uma hora e meia nesse bagulho aqui Não achei esse... Tô achando essa bateria Pai, qual que vai dar ré? Não dá ré aí Hã? Mas quando que não dá ré Pra ir voltar? Onde que ele tava? Ele só vai pra frente Só vai pra frente Olha aqui O objetivo é aqui Eu tava até perdido já Papai Abri 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 a porta Papai, pode descer lá? Vou descer já Hã? Já vou descer Hã? Não fui na vila ainda O que eu tô? Tchau Pai, eu tava abastecendo cá? Não, eu Ah? Eu tava abastecendo cá? Mãe 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 É Pode vir aqui de portão ali, amarelo? Tá, pelo que eu faço é pra não entender Papai, pode ir reto lá Aí, peru, não pode ir reto, espera, espera Por que não pode ir reto lá aí? Senão vai que eu não note que eu te mata É É É, você tem que ir aos lugares Papai, pode ficar aí, quando eu quero aparecer Você tem que ir a se esconder, tá? Tududum Minha torreta Força, tigre Tigre Papai, pode ir puxar por lá? Não puxar já, calma Lá Lá Afinal, o que eu tenho que fazer com isso aqui, doido Senão o gato te mata Eu não sei Vou ficar com você, você põe ela, né? Caramba, bola Nossa Tá, atendi Tá, velho, atendi Vou virar essa mão aqui, hein Essa mão aqui Não puxa, pô Não puxa, pô Que engraçada Não puxa, pô 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 Só fica Vê com a ponte do caralho Ela não fica Já abriu agora, foda-se Na vila Vila do Chaves Mas não, eu vou virar a esquerda, não Até agora não apareceu nada Ele só ficou me espiando O catnap apareceu umas duas vezes Mas ficou só me espiando Não ficou nada demais Não, é só me espiando Dá uma olhada em mim Isso é a forma Acabou o catipo Acabou Acabou Também Não, também Não, também Não, também Não, também Ah, não é Ah, não Ah, não Não, também É só me espiando Não, também Não, também Não, também Não, também É só me espiando Eu não entrei, não foi? Não dá para ser piscado. 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 Ah, eu já fui, gente. Fui ali, já tive o bagulho. Fui meio bugado, gente. Não sei como eu vou agora. Eu subo a escada. Se eu subo a escada, ele volta. Ele não deixou sair daí? Ah, gente. O que eu fiz? O que está acontecendo? Ixi, agora ele não deixou nem eu voltar. É, agora já ativou, né? Não sei, estou confuso. Estou confuso. Estou confuso. Ah, era aqui mesmo, caralho. Não, não! Solta! Eles não fizeram nada de errado. Nós estamos aqui para ajudar de verdade. É a Poppy, maldita. Esse lugar deixou ela tensa. Mas eles são seus amigos? Não. São. São. É a Poppy. Ele dá um pouco anos dele? Não. É a Poppy. Mas a batida de trem machucou nós dois. Obrigado. Obrigado. Ardes plásticos. Você faz ardes plásticos? Eles não são seus amigos? Eles são. São. Eu estava batendo nele. Tem um tapinha nas costas. Hã? É uma massagem. Uma massagem em tapinha? É uma massagem. Não é assim a batida. Uma massagem em tapinha? Uhum. Você vai... Você vai... Ele é só... Ele é... Ele é... Ele é... Ele é na... Ele é... Ele é... Ela lá na moda dele? Oi? É a na moda dele? Ah, não. Você tá. Eu não sou sua inimiga. Mas eu não posso te deixar sair. Eles são para os seus amigos? Eles são. Mas não, vão na casa. Oi? Vamos libertar mais na casa. Que não se torturar. Ficando energia. Eles não achiram sozinhos. Vocês vão subir? Mando telhado para pegar outra casa. Mas você subiu lá. Faz razão. Eu subi no elevador. Subi no elevador. Cê tinha luz. Cê tinha luz. Pode descer. Não caí nela. Não caí nela. Mas você caí a bater. Não faz nada. Não faz nada. Você quer saber? Eu vou ganhar a bater. Eu vou ganhar a bater. Eu vou ganhar a bater. O Ollie vai te ligar. Tá bom. O barco verde ele solou no chão. Ele foi embora. Olha lá que ele foi embora. Ei, ei, solou de novo. Fala, Ollie. Parece que a boca já explicou tudo. E ela ligou a força de reserva do dono. Não, eu não estou subindo. Precisamos relicar a força da zona de produção de gás. Primeiro, volte para o prédio do Largo Cilar em que você está. Você deve encontrar um cabo de força grande perto da barca. Valeu, valeu, valeu. Pegue um bug debaixo da estátua. Debaixo da estátua? Caralho, que cabo grande. Aqui. Dá uma volta do caralho. Dá uma volta do caralho. Outro lado, outro lado, outro lado. Esse aqui, né? Pode ser esse aqui. Vamos. Lembra do gerador que você ligou dentro do Largo Cilar? Bom, aquele era o gerador de emergência só para aquele prédio. E cada construção deve ter. Agora você ligou a força de reserva do Largo Cilar e rodeou para cá. Nós já temos meio trabalho feito. Mas para onde ir agora? Todo canto é perigoso por aqui. Uma vila? Aquele parquinho especialmente. Eca. Eca. Então... Sua melhor aposta provavelmente é a escola. Red Naves normalmente deixa aquele lugar em paz. Vou te mandar a chave agora. Aperdinho. Para o outro lado. Só é para direita. Olha ele lá. Já vai lá. Agora lá. Está aqui. Olha. Se você vai aqui. Está aqui na ideia bem aqui. Olha. Olha ele a linha. Espera que eu atar no banheiro rapidinho. Já voltando. Eu volto. foi